E agora a gente vai fazer esse arroz, um arroz bem crementadinho, bem gostoso. Para esse arroz eu vou usar dois dentes de alho, uma colher de sopa de azeite, sal, uma folha de louro, uma xícara, essa minha é de 250 ml, não precisa ser um medidor profissional, a xícara é que você deve, o importante é que seja uma xícara de arroz e duas xícaras de arroz. Aqui eu tenho meia lata de ervilho, meia lata também de milho verde. Eu já vou começar aqui com uma colher de sopa de azeite. Então eu vou já ralar aqui o dente de alho, a panela ainda está desligada, com uma colher de sopa de azeite. Uma leve fritada nesse alho, uma xícara de arroz. Atenção aqui é que ele fica leitoso. O milho verde, uma folha de louro e uma colher de chá de sal. Duas xícaras de água. Então agora é a ervilha. E a gente vai deixar agora esse arroz secar. Secou o arroz, a gente vai soltar ele aqui. 398 gramas de batata, 180 ml de leite integral, pimenta do reino branca e sal. Margarina que eu vou descascar a batata. Aqui na água eu já vou colocar 1 colher de chá de sal. Isso vai ajudar a sal de batata e diminuir, caso a gente precise de colocar sal no preparo do purê. Então isso aqui a gente vai deixar a cozinha bem, deixa entreaberta. Aqui para o purê, vamos colocar aqui. Entrou e já está rachando. Então aqui eu vou desligar e vou escorrer essa batata. Mesma panela que ainda está quente e a batata quente também é muito importante para facilitar. Aí a gente passa uma pimenta. Isso é opcional. Pimenta do reino branca. Eu vou colocar uma pontinha de chá. Duas colheres de chá de margarina. Vou colocar até o leite todo aqui porque eu estou vendo que ficou bem pastou. E aqui também você controla o ponto que você quer do purê. De 3 a 5 minutinhos. Aquele filé de frango bem temperado. Poucos ingredientes. Aqui tem dois filés de frango tirados do peito. E tem duas colheres de café de lemon pepper. Uma colher de café de páprica doce. E vou usar azeite. Aqui eu vou misturar o lemon pepper com a páprica doce. O sal do lemon pepper, para mim, já é suficiente para dois bifes. Se achar que você gosta mais, bota mais. E aqui uma colher de sopa normal. Duas colheres de sopa de azeite. Então a gente vai misturar isso aqui. Fazer esse azeitezinho temperado. E passar em cima os bifes. Agora aquece a frigideira. Panela bem quente. Agora a gente vai colocar os filézinhos. Dá uma mexida só para soltar. Bem seladinho com a cor dourada. E aí a gente pode virar. Não mexe e deixa selar o outro lado. Porém não pode ficar branco. Hoje o que eu mostro para vocês, dispensa apresentação, é um bolo de chocolate. Três ovos, farinha de trigo, duas xícaras. Aqui tem meia xícara de chocolate em pó. Uma xícara de açúcar com uma pitada de sal. Uma xícara de óleo. Uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E vou usar café. Três ovos em tudo. Uma xícara de óleo. Uma pitada de sal. O açúcar também vai para cá. O chocolate e a farinha de trigo. Uma xícara desse café quente ou de água quente. Agora eu vou misturar esse café com o resto dos ingredientes. Vocês podem fazer com colher de sopa. Ou podem fazer aqui. E aqui dentro mesmo do lubrificador, eu vou misturar fermento. Agora eu vou despejar toda essa massa aqui nessa torno. Com margarina e polvilhada com açúcar. O forno já está pré-aquecido. Olha que delícia. Você já tem que fazer aqui em tapioca. Tapioca granulada. Queijo coalho pré-cozido. Leite integral. Óleo para fritar. Sal. E pimenta do reino branco. É um, dois, três. Uma xícara dessa daqui. Uma. Dá uma colher de chá. É uma pontinha de pimenta do reino branca. Três. Não é morninho, é fevereiro. Eu vou misturar com a mão. E a gente vai misturar bem essa tapioca. Pode colocar tudo. Vai colocar por mais ou menos duas horas na geladeira. Dois centímetros, dois centímetros e meio. Ele é para ficar assim, ó. Como está saindo inteirinho. Dá uma molhadinha no molho picante. Dois ovos, o óleo e o leite. Agora eu coloco todos os temperos. Agora bata. Maisena. Ou amido de mil. Quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Não muito cheia. Bata. Só até misturar. Unta com margarina. Fermento em pó. No próprio copo. Você vai notar no próprio copo que ele já vai formando uma espuma da fermentação. Já está mostrando que vai ser uma massa fofa. Pronto. Só para cobrir o fundo. O salpicão. Espalhando. Esse meu salpicão foi aquele que eu fiz no canal. Que tem cenoura crua. Espalhou. Agora eu coloco o restante da massa. Depois de meia hora. Olha como ela está dourada. E forno. Coloco ou em cima de uma grade de descanso. Ou em cima da boca do próprio fogão. O ar circular. E não correr o risco de umedecer a massa. A sardinha mais gostosa que você já comece. Sardinhas. Aí você vai começar a procurar. Ela vai saindo. A espinha. Para pintar os filhazinhos. E eu vou fazer isso com todos eles. O lemon pepper. Para empanar. Eu vou usar amido de milho. Duas claras de ovo. Pimenta calabresa. Sal. De vinagre. E óleo para afetar. Farinha pão. Ele é bem salgadinho. Primeiro. Na clara. Aí. Joga aqui. Apertar bem. A fritura fica mais sequinha ainda. Antes de colocar no papel toalha. Coloca no agrado. Foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Óleo. Arroz à bolinha. Basicamente é isso. Que a gente vai fazer hoje. Um arroz branco. Meio. Já tem água fervendo. Uma bolinha normal. Não vou lavar. Não precisa. Xícara de arroz. Uma colher de sopa de óleo. Já posso colocar o arroz. Esse arroz. Ele ainda está aqui. Meio transparente. A gente quer que ele fique leitoso. Ó como está. Bem leitoso já o arroz. Água fervente. Vou colocar duas xícaras. Essa minha medida aqui é 250 ml. Duas xícaras de água. Aqui é opcional. Se você quiser e gostar. Uma folha de louco. Deixar rasa. De sal. Baixo o fogo. E deixo entreaberto. Fogo médio para baixo. Tem um pouquinho de água. Dá para ver aqui. Que está borbulhando. Aqui você já pode tampar. Porque aqui não corre mais o risco de subir. Agora a gente vai esperar secar. Com a colher. E afasta. Ou no meio. Ou aqui na lateral. É isso que você faz com o arroz. Já posso desligar. Porque secou. E abafar. É isso que você faz com o arroz. Música 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 Música